Você está acima do peso? A PUC está precisando de voluntárias para uma pesquisa na área de psicologia. Uma pesquisa inédita em Goiás sobre terapia de compromisso e aceitação será realizada pela psicóloga Cristina Geraldine para o doutorado em psicologia pela PUC Goiás, com a participação de 30 voluntárias mulheres que têm problemas com forma corporal ou peso. Cristina, por que você escolheu trabalhar essa temática no seu projeto? Primeiro, a terapia de aceitação e compromisso é uma terapia que ensina a pessoa, no caso a mulher, a reconhecer os seus pensamentos, os sentimentos que ela está tendo e não tentar esquivar, que é fugir no alimento ou na bebida, em algum outro comportamento. Mas ela reconhecer, aceitar o que está acontecendo e tomar uma atitude, um compromisso de acordo com os valores, com aquilo que é importante para a vida dela. E como será desenvolvida essa pesquisa? Em que local vai ser essa terapia? Serão três grupos de mulheres, vai ser uma terapia em grupo, três grupos de dez, até dez mulheres, será no CEPSE, no Centro de Pesquisa e Práticas Psicológicas, no CEPSE da PUC. A terapia, ela será dois dias. Serão duas, como se fossem duas sessões, uma de três horas, numa sexta-feira à noite e no sábado subsequente, seis horas no sábado. E como e até quando que essas voluntárias podem se inscrever para participar? A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp. Nós queremos começar essa intervenção na segunda semana de outubro. Então, o prazo seria uns 15 dias, até 15 dias estão abertas as inscrições para as mulheres acima de 18 anos, até 65, e que têm sobrepeso e obesidade. E têm alguns critérios de inclusão. Então, para isso, será feita uma triagem primeiro comigo, numa entrevista, para ver se a pessoa está apta a participar, se tem disponibilidade de tempo.